e lá em pato branco daí bom dia boa tarde boa noite pessoal e mais uma vez nós por cá dando início a mais um dia a mais uma jornada saindo do posto aqui depois de uma paradinha para fazer o café tomar o café e agora vamos vamos seguindo aqui como se diz vamos pegar a estrada é isso aí então pessoal muitos aí se lembram desse bordão eu creio eu principalmente gostava demais do personagem que sempre falava isso aí lá em pato branco daí então não precisa nem falar que nós estamos aqui no sudoeste do estado do paraná mais precisamente aqui na cidade de pato branco não posso correr o risco de falar que estamos no norte do paraná como falavam lá no no seriado a personagem da bozena e ela ficava muito irritada não é norte do paraná é sudoeste então estamos aqui no sudoeste do estado do paraná praticamente aqui saindo da cidade pato branco é sentido aqui ao norte do paraná estamos no sentido norte da rodovia aqui nesse trecho estamos na br na br 158 br 158 br 158 e tamo indo aqui sentido ali a br 277 a famosa rodovia do café que corta aqui o estado do paraná então é isso aí pessoal um pouquinho aqui da passagem pela cidade pato branco eu descarreguei aqui na cidade e agora tamo indo embora vazio é pato branco é cidade aí muito boa né cidade aí em torno aí dos seus oitenta mil habitantes e realmente né ficou ficou muito conhecida aí nacionalmente e até inter internacionalmente devido ao seriado né o toma lá da cá pela personagem da bozena né interpretado lá pela atriz a alessandra maestrine eu particularmente gostava muito né do seriado na época né existia ainda programas bons e e aí nisso ficou 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 muito conhecido né porque é pato branco é era terra natal da personagem né da bozena é muita gente acha né que a alessandra maestrine que interpretou ela é ela era daqui né de pato branco mas não não foi por isso não ela é lá de sorocaba né ali já interior paulista mas no seriado a personagem era natural aqui de pato branco e ela contava ali né de pato branco e ela contava ali né histórias bizarras demais assim um texto muito bom né texto muito criativo na minha opinião né e e aí ficou bem conhecida a cidade aqui a loja da Havan bem grande também e e e aqui é muito conhecido também pelo desenvolvimento tecnológico não é tem parque tecnológico aqui na cidade tem a universidade não é então local assim muito bom é é é pra trabalho né pessoal que começa a estudar começa na faculdade aqui logo já já consegue emprego não é muito desenvolvido nessa área aqui e assim é uma cidade cidade até não dá pra ver muito né do que tá lá lá dentro né no centro da cidade tudo mas aparentemente é uma cidade muito boa muito bem falada aqui no estado do Paraná o nome de pato branco até onde eu sei pelo pouco que eu sei veio acho que de um um rio um córrego um córrego não sei no passado bem antigamente foi aí apelidado e batizado de pato branco é e depois aí começou né é a se formar né uma pequena vilarejo não sei uma pequena cidade depois foi ficou aí com o nome de pato branco tem aqui parece que como título a capital do sudoeste do Paraná diz que tem uma disputa aí ali com a cidade também não muito distante daqui de Francisco Beltrão que também aí não sei se concorre disputa ao mesmo título né de capital do sudoeste do Paraná e é isso aí vamos agora a gente tá saindo mesmo aqui da cidade e e e a gente tem né de certa forma curiosidade pra tá conhecendo né visto que é bem falado aí na época mesmo do seriado pinta uma curiosidade será como é que é pato branco e é isso aí então aqui praticamente acabou a cidade vamos vamos dando continuidade aqui pela BR 158 até ali em Coronel Vivida depois ali a gente segue pela BR 373 até o entroncamento com a BR 277 onde eu vou tá pegando ali a direita sentido Guarapuava e no geral eu gosto muito aqui do de andar aqui pelo estado do Paraná na minha opinião estado muito bonito estado muito verde né e e paisagens assim muito bonitas paisagens lindas né tanto paisagens naturais tem muita plantação também é agricultura muito forte né na economia no estado aqui e tem paisagens lindas rios rios muito bonitos lá mais pra frente eu vou tá mostrando um pouco é passando lá pelo alagado do rio iguaçu ponte do alagado do rio iguaçu maior rio do Paraná rio muito bonito a água muito muito bonita é é então eu já vou tá pausando pessoal o vídeo por aqui a gente pode registrar a saída aqui da cidade Pato Branco e eu volto então ali nas proximidades da passagem ali pelo pelo rio iguaçu é uma paisagem muito bonita a ponte muito bonita então vamos pra lá aí pessoal falando sobre as plantações né muita paisagem aí bonita também formada aí pelas plantações plantações de milho feijão soja e outros não é então a gente vê muito isso aqui no no estado do Paraná plantação por todos os lados aí plantação de milho o que também forma né uma paisagem muito bonita seria uma paisagem modificada aí é uma paisagem muito bonita as plantações então por muito lugar aqui no estado do Paraná por muitas rodovias a gente passa né tem muitos é silos né pra armazenagem de grãos então isso é isso é muito típico aqui no estado do Paraná aqui nós continuamos aqui já estamos na na BR-373 sentido aqui a a BR-277 aqui a gente tá próximo uma reserva indígena reserva indígena da mangueirinha ela tá aqui pro nosso lado direito aqui um pouco pra trás né então a gente tem essa reserva indígena aqui a gente passa bem bem próximo a ela aqui o dia muito bonito ensolarado ali pra frente parcialmente nublado mas tá um dia muito bonito aí ó plantação de um lado e de outro a riqueza aí do do estado do país o agro segura muitas pontas aí em diversos sentidos né então é bonito de se ver muito bom e aqui agora a gente começa a descer a gente desce bastante aqui até a gente chegar lá embaixo a passagem ali pelo o rio Iguaçu bora lá pra pra passagem ali sobre o rio Iguaçu então estamos terminando então de descer aqui e logo ali embaixo a gente já pode avistar parte aí do rio Iguaçu vou estar abaixando os vidros né e vamos apreciar a paisagem aí pra imagem poder ficar melhor já que já tava ó a time as 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegamos então na ponte sobre o alagado do rio Iguaçu. Bonito demais, viu? É isso aí então. Então passamos aqui sobre o rio Iguaçu, o maior rio aqui do estado do Paraná. É, o Iguaçu aí vem aí do Guarani, que significa água grande, né? É, o rio grande, por isso aí ele leva o nome de rio Iguaçu. E muito bonito. Mais uma beleza natural aqui do estado do Paraná. É isso aí então pessoal, vou dando continuidade aqui então, como já disse aí, sentido aqui a BR-277, sentido a Guarapuava, Ponta Grossa e assim vamos seguindo aqui. Aqui tem mais um lugar que dá pra gente ver também, vou esperar. E aqui tem, tem clubes aqui também, é um local muito, muito turístico. Aqui nas proximidades do rio Iguaçu. Prática aí, né? De esportes náuticos. E aí E aí E aí E aí pousadas locais pra pra pesca e é muito bonito mais uma uma parte dessa água aqui muito bonita pertencente ao rio Iguaçu e aqui agora a gente começa a subir como a gente desceu bastante ali antes de chegar aqui agora também a gente começa a subir pessoal pescando ali bacana demais vou ficando por aqui então pessoal pra não ficar muito extenso foi mais aí um um breve registro aqui de alguns lugares algumas paisagens aqui no estado do Paraná bacana um abraço então a todos fiquem todos com Deus e até a próxima se assim ele nos permitir e aí Obrigado.